Eu fico pensando e lembrando da última vez que eu a vi Mas enfim, eu não sei nem se ela iria responder Oi, eu sou o Peterson Adriano A gente gostaria de agradecer a todos vocês Pelo carinho que vocês têm sempre com a gente, com os dubladores Loucos por dublagem Eu comecei criança, comecei fazendo personagens como o Macaulay Culkin Esqueceram de mim